Gente, mais um dia de rotinas com a Tati. Gente, olha a situação da minha pia. Olha só, gente, tudo sujo. Olha o tanto de louça. Isso aqui, ó, foi de ontem da janta. E olha a bagunça, a situação dessa cozinha, pessoal. Ó, o fogão todo sujo da janta que eu fiz ontem, tá? E aqui, ó, essa pia cheia de louça. Vamos limpar tudo, vamos limpar tudo e vai ficar tudo bem limpinho, pessoal. Vamos limpar tudo, vamos limpar tudo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto